Fala galera, tudo bem? Vou dar um passeio aqui e quero que vocês me acompanham, tá bom? Vou mostrar um pouco pra vocês aqui da Florida, vou passar perto do aeroporto, entendeu? Quero que vocês vejam como é a estrada, entendeu? Pra vocês terem uma base, né? Como é que o lugar, tá bom? Tá? Vai ter a segunda parte do vídeo, eu vou mandar pra vocês, ok? Até mais!